Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje a gente vai falar de geometria, algo um pouco introdutório. Bom, a gente vai falar de ângulos formados por duas retas, polígonos, triângulos e quadriláteros. Bom, a gente vai analisar duas retas paralelas, como é o caso da nossa reta R e a reta S. E vamos traçar uma reta transversal a essas duas retas paralelas, que é a nossa reta T. Bom, a gente percebe que fazendo isso a gente tem um, dois, três, quatro ângulos, cinco, seis, sete, oito. Fazendo isso a gente tem um total de oito ângulos. E vamos dividir isso entre a parte externa e a parte interna. Como é que está mostrado aqui? Aqui, em azul a gente tem a parte externa da nossa divisão e em cinza a parte interna. Bom, na parte externa a gente tem os ângulos A e B e H e G. Na parte interna temos D e C, E e F. Então, a parte interna é sempre a parte entre essas duas retas paralelas. Bom, e vamos dividir esses ângulos de acordo com se eles estão na parte externa ou na parte interna. Então, vai ser um jeito de classificar esses ângulos. Bom, os ângulos alternos internos são os ângulos que estão na parte interna e que estão em lados opostos a essa transversal. Então, eles estão nessa parte interna e, de acordo com essa transversal, esse está em um lado e esse outro ângulo está do outro lado. Então, eles são opostos pela transversal e estão dentro da parte interna. Esses são os ângulos alternos internos. Ah, um detalhe. Os ângulos alternos internos são congruentes. Quer dizer que esse ângulo beta e esse ângulo alfa têm a mesma medida. Bom, os alternos externos, eles vão estar na parte externa e em lados opostos da transversal. Então, repara, o ângulo beta está na parte externa, o ângulo alfa também está na parte externa e eles são opostos pela transversal. Repara que esse alfa está do lado esquerdo da transversal e o ângulo beta está do lado direito da transversal. E os alternos externos também são congruentes. Então, eles têm a mesma medida. Agora, deixa eu fazer um exemplo que é calcular a medida dos ângulos abaixo. Então, repara, eles estão na parte interna e são opostos pela transversal. Se eles estão na parte interna, eles são alternos internos. Então, como a propriedade deles serem alternos internos é que eles são congruentes, então eles têm a mesma medida. Então, o valor desse ângulo aqui vai ser igual ao valor desse ângulo aqui. Então, eu vou igualar as duas expressões e encontrar o valor de x primeiro. Fazendo isso, eu tenho que 4x mais 20 vai ter que ser igual a 8x menos 60. Bom, jogando o 4x para o lado direito e o 60 para o lado esquerdo, a gente tem que 8x menos 4x dá 4x. E o 60 que estava negativo passa para positivo. Então, eu tenho 20 mais 60. 4x, 20 mais 60 é igual a 80. Então, o 4 que está multiplicando passa dividindo e 80 dividido por 4 é igual a 20. Então, x nessa figura aqui vale 20. Agora, mas ele pergunta o valor dos ângulos. Então, eu vou substituir nas duas expressões aqui, nessa expressão e nessa expressão, x igual a 20. Fazendo isso, na primeira expressão a gente tem 4x mais 20. Então, eu encontrei que x vale 20. Então, no lugar de x eu coloco 20. Então, vai ficar 4 vezes 20 mais 20. 4 vezes 20, 80 mais 20. E é o que está aqui. E 80 mais 20 é 100. Então, esse primeiro ângulo aqui vale 100 graus. O próximo é 8x menos 60. Então, de novo, no lugar de x eu coloco 20. Então, vai ficar 8 vezes 20 menos 60. 8 vezes 20 é 160 menos 60, que é o que está aqui. E 160 menos 60 é igual a 100. Pela propriedade deles serem alternos internos, eles são congruentes. E eles têm a mesma medida. E eu verifiquei isso na prática, porque substituindo o valor de x, ambos, deu 100. Então, eles realmente são congruentes. Gente, outra divisão são os ângulos colaterais, que a gente pode dividir entre interno e externo. Os ângulos colaterais internos são aqueles ângulos que estão na parte interna e do mesmo lado da transversal. Repara, os ângulos que estão na parte interna, em marrom aqui, esses dois estão na parte interna e estão compartilhando o mesmo lado dessa reta transversal. Então, eles estão do lado direito da transversal. Então, quando você tem dois ângulos desse tipo, eles são ângulos colaterais internos. Então, repetindo, ângulos colaterais internos são aqueles que ocupam a parte interna das duas retas paralelas e dividem o mesmo lado da transversal. Os ângulos colaterais externos são aqueles que estão na parte externa, como é o caso desse azul e esse aqui, e também dividem o mesmo lado transversal. Repara, ambos na parte externa e dividindo o lado esquerdo da transversal. Então, vamos falar agora de polígonos, que são as figuras planas que a gente conhece, como triângulo, retângulo, quadrado, e nomeia-se cada polígono de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, o triângulo é chamado de triângulo porque ele tem três lados. Um quadrilátero é quadrilátero porque ele tem quatro lados. Um pentágono é pentágono porque cinco lados. O hexágono tem seis, o heptágono tem sete, o octógono tem oito lados, e o decágono tem dez lados. Então, a nomenclatura de um polígono é feita de acordo com a sua quantidade de lados. Agora, para determinar o número de diagonais de um polígono, eu vou usar essa formulazinha aqui, que D representa o número de diagonais, n, o número de lados, e, para me encontrar o número de diagonais, basta só substituir o número de lados que esse polígono tem. Bom, vamos calcular agora o número de diagonais de um hexágono. Um hexágono tem seis lados. Então, eu vou pegar a minha formulazinha, que eu mostrei, essa aqui, e no lugar de n, eu vou substituir por seis, porque é a quantidade de lados de um hexágono. Então, onde tem n, eu coloco seis. Então, eu tenho o primeiro resolvo dentro do parêntese, seis menos três, dá três. E repito o meu seisinho aqui, que eu não mexi com ele. Então, eu tenho aqui, seis vezes três, dá dezoito. Dezoito dividido por dois, dá nove. Então, um hexágono tem nove diagonais. Agora, a gente vai começar a falar de triângulo, e um triângulo, ele pode ser classificado quanto os seus ângulos, a característica dos seus ângulos, e os seus lados. Bom, a gente vai analisar, vai caracterizar cada triângulo com respeito aos seus ângulos agora. E uma das primeiras propriedades que a gente vai ver é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, a soma do ângulo A com o ângulo B com o ângulo C vai ter que dar 180 graus. E vamos calcular o valor desse ângulo alfa agora, nessa figura, usando a propriedade que eu acabei de falar, que a soma desse ângulo com esse ângulo e esse ângulo aqui tem que dar 180 graus. Então, o que a gente vai fazer? Vamos montar nossa equaçãozinha aqui. Alfa mais 50 mais 50 tem que dar 180. E com isso eu consigo encontrar o valor de alfa. Bom, como eu falei, alfa mais 50 mais 50 tem que ser igual a 180. 50 mais 50 é 100, igual a 180. Então, o 100 está somando, ele vai passar, subtraindo. E eu tenho que alfa é igual a 180 menos 100. Então, alfa é igual a 80 graus. Vamos ver? 50 mais 50, 100. Alfa eu achei que é 80. Então, 50 mais 50 é 100, mais 80 é 180. Então, eles têm, realmente, a soma dos três ângulos internos vale 180 graus. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os ângulos externos de um triângulo. Bom, eu tenho, considerando apenas esse triângulo aqui, se eu traço uma reta nesse sentido e uma retinha nesse sentido aqui, como mostrado em B, C e A, repara esse triângulo aqui, de A a B a C. Então, repara que eles já têm, os três ângulos do triângulo são esse aqui, esse até aqui e esse até aqui. Se eu traço três semirretas, como mostrado aqui, o novo ângulo formado daqui até essa parte vai me dar um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta vale 180 graus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a soma desse ângulo com esse vai ter que dar 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos cuja soma é 180 graus, eles são ditos suplementares. Então, ângulos suplementares são ângulos cuja soma deles dá 180 graus. Então, aqui forma um ângulo de meia volta, vale 180 graus. Aqui um ângulo de meia volta, 180 graus. E aqui um ângulo de meia volta, que vale 180 graus. Então, a condição de existência de um triângulo é que a medida de qualquer lado seja menor que a soma das medidas dos outros dois. Então, o triângulo tem três lados. Então, se eu pego um lado, esse lado vai ter que ter uma medida menor que a soma dos outros dois lados. Então, repara, aqui eu tenho um lado que vale dois, um lado que vale quatro e um lado que vale três. Vamos pegar esse lado que vale quatro. Se eu somar esse lado que vale dois com esse lado que vale três, ele dá o total de cinco. Então, se quatro é menor que cinco, então é possível construir esse triângulo. Vamos estudar agora uma nova classe de polígonos, que é os quadriláteros, que é o polígono que possui quatro lados. Bom, temos alguns quadriláteros notáveis, que são quadriláteros que são mais conhecidos, como é o caso do quadrado, o retângulo, o losângulo e o paralelogramo. Bom, se eu pegar um quadrilátero desse tipo aqui e traçar uma diagonal de A até C, eu divido o meu quadrilátero em dois triângulos. Repara, ó, eu tenho um quadrilátero e dividindo, passando a diagonal de A até C, eu divido em dois triângulos. Eu tenho esse primeiro triângulo e esse segundo triângulo. A gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se eu tenho dois triângulos, a soma dos ângulos internos, nesse caso aqui, vai ser 180 vezes 2, que é 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus. Então, se eu somo esse ângulo com esse ângulo, com esse ângulo e esse ângulo, tem que dar 360 graus. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Eu tenho esse quadrilátero e quero encontrar o valor de x. Esse ângulo vale 2x, esse ângulo vale 4x, esse ângulo vale 2x, e esse ângulo vale 4x. Então, como a soma deles tem que dar 360 graus, eu vou fazer 2x mais 4x mais 2x mais 4x igual a 360. Fazendo isso, eu tenho que 4x mais 2x, isso me dá 6x, mais 4x, 10x, mais 2x, 12x, e tudo isso igual a 360. Então, o 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e quando eu faço a divisão de 360 por 12, isso me dá 30 graus. Então, o valor de x é 30 graus. Repare aqui, x vale 30, mas agora eu quero saber quanto vale cada ângulo. Então, basta, no lugar de x, substituir por 30. Então, esse ângulo vale 2x, se x vale 30, vai ser 2 vezes 30, que é 60. Então, esse ângulo aqui também mede 60. Aqui, vai ser 4 vezes 30. 4 vezes 30, 120. Aqui também vai ser 120. Então, 120 com 120, 240 com 60, 300 com 60, 360. Então, a soma dos ângulos internos vale 360 graus num quadrilátero. E essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau.